Os dois equipes fizeram a marcação meia pressão. Isso tornou um jogo muito de bolas longas. Houve uma briga muito grande na disputa da segunda bola. Na primeira parte, a gente tinha que povoar mais o setor. A terceira bola, para a primeira parte, a gente tinha que retomar a chute, para ficar no chute, e a outra parte, quando o povo ficou passando, aqui a gente fica no chute. Mas o pessoal do escute, o pessoal do escute, é claro que nos passarem suave. Isso cria espaços para o adversário, mas acho que o time foi brilhoso, lutou, tomamos o gol lá no final também, como já se tornou A e são coisas no futebol que não tem como você foge do controle. A equipe não deixou de ter luta, não só a torcida, mas todos nós estamos chateados. Nós esperamos muito, trabalhamos muito. Se tem pontos positivos hoje no jogo, nós estamos jogadores jovens, de 19 anos. Isso é importante para o projeto. Nós estamos dando uma experiência. Vamos esperar que amadureçam esses atletas. Nós esperamos que não se tornou mais um tempo. Nós estamos jogadores jovens, mas não conseguimos, não conseguimos. Não conseguimos. A partir do caso 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 do caso. Nós jogamos praticamente quase todos os jogadores. É um jogador que nós temos todos os jogadores. E é um jogador que nós temos todos. Ele saiu porque ele foi disciplinado táticamente. Ele saiu porque ele foi disciplinado táticamente. E estava sem determinação. Entrou no jogo sem determinação para jogar. Diferente do jogo passado. É há houses e até o tempo. Decindo sem raquefé. Entrou no jogo de jogar para jogar. Então você quer dizer como fazer uma função. Nós precisamos de fazer uma função com ela. É uma habilidade de entrar no dia. Ele vai trece desde ele. Ele vai ter 3 vezes. Entrou em 3 vezes. Ele vai ter feito coisas para jogar no máximo. Não pux de pensar as coisas que você quer. Ele vai ter feito aquilo. Não pux de pensar nas ideias que você viver. Não, não, não. Não, não, não. Ele colocou o número 18 para a … e que o nosso tempo de se tornou em um alívio, para que o nosso tempo tenha um grande maior. Para poder fazer um alívio, e que fazemos um alívio para o nosso alívio. Conseguimos isso? Ok. E o nosso tempo é assim? Ficamos mais com a pôra. E o único que nós fizemos foi a qualquer outra. Nós nos ajudamos a ter uma alívio. E ele está faltando a lei, ele não compreu. É assim. É muito sério. Se não tivermos dívida, você vai. Mas isso é que foi feito hoje. Só que trabalhei muito na transição de atletas amaduras para profissionais. O que é isso? O que é isso? E tem um processo. Mas eu tenho uma situação de dificuldades. Mas você acaba de me dar uma atleta. Se você tiver um atleta, um pequeno, um barato, um barato, um barato. Eu acho que é uma atleta, um barato, um barato. Então, eu acho que é um atleta. Eu acho que é um atleta. Mas eu acho que é um atleta. Eu acho que é um atleta. Com relação ao... Hoje o Jaouane jogou no sacrifício. Vem jogando. É, mas o Moussab, o Moussab. E nós temos os outros três jogadores dentro da posição. O Moussab. Não, o Moussab. O primeiro que ele escolheu o Moussab. Quer dizer, nós improvisamos o Moussab hoje nas armas. Ele foi bem no jogo. Mas ele sabe que é o Moussab. É, normalmente, a gente seia. Então, é difícil você ter na posição, né? Sabe, os jogadores que não estão... Se não está 100%, mas se doou bastante. E vamos esperar esses atletas recuperarem. Então, eu acho que é um atleta para o Moussab. Um jogador também que faz muita falta no time ao oficial. Um jogador que dá muito equilíbrio no meio. O oficial. Ele ficou com o oficial aqui. Ele tem um atleta. E a gente ressente um pouco mais. A gente tem que fazer o que está aí dentro das nossas condições. Olha, o que está aí? Ele tem que fazer o que está aí dentro e o que está aí. O que está aí. A gente tem que jogar em função de vencer o jogo. Sim, mas o que é? O ... o que é que a gente vai estar aqui? O que é daqui? O que é que temos que fazer a equipagem? O que é? O que é que é que vemos? Os jogadores agora e até depois. O que é? São jogadores agora. O que é que eles vão ser pessoas? As pessoas que ficam gravando. E a direção da vida, não é a vida direita no caminho. O que você diz? O que a gente não vê um olhar. Mas, a gente não vê que a gente não vê agora. A ideia não vai ser que o que você faz.